Repertório novo dos faróis, menininho! Alô DJ Ives! Entra, menininho! Chão! Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora beber, bora! Galera do interior é foda! Respeita a bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora beber, bora! Galera do interior é foda! Respeita a bebê que pra curtir não tem hora E essa é Barão, papai! Repertório! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora beber, bora! Galera do interior é foda! Respeita a bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora beber, bora! Galera do interior é foda! Respeita a bebê que pra curtir não tem hora Chama! Alô China Cedês! Alô Caleguina sem comenda! Chama papai! Chama na bota papai! Isso é balão da pesadinha menina! Isso é bem tão lindo! Chama! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim